Vamo lá, vamo lá, cara. Não, tá louco? Olha lá, olha lá! Pedro, atrás de você, sai daí, mano. Um monte de cara atrás de você ali. Lá em cima, lá em cima, Pedro, lá em cima. Lá em cima, Pedro. Vou dar a volta aqui. Ô, louco, mano. Eu odeio jogar com essa classe, mano. Eu sou ruim demais jogar com essa classe. Não sou bom com essa classe. Ali, ó, Pedro. Tá muito cheio ali, ó. Você está no alto. Eu estou me armando para a volta. Você está no alto. A distância. Nossa, Pedro, essa arma é boa, mano! De dois tiros, já matei os dois. Ahn? O louco! Granada lançada. Quer ver? Vai pegar um filho da puta aqui, ó. Ó, ó. É, era. Foi muito imprudente agora. O louco! Dois tiros e o cara já morreu. Foi pro Beleleu. Foi pro C. Ah, e daí filha da mãe? Aqui sou eu. Ah, era eu. Peraí, peraí, peraí. Ai, caramba. Oi? Nossa, Pedro, aqui, traz aqui, ó. Tem um monte aqui. Ah, caramba, os caras tão me vendo. Os caras tão atirando de mim. Ahn? O cara matou, mano. Ahn? Você tá aí? Vamos assim. Nossa, tá lotado, mano. Uh! Eu gosto assim. Ahn? Matei, o cara. Oh, mano. Quem tá me atirando? Ai, caí. Quase matei, mano. Puta, caí, mano. Vim pra trás aqui. Puta, mano. Cai aqui atrás. Tinha dois caras, matei. Tinha dois caras, cara. Ih, hi, hi. Ih, ih. Nice. Nóis. E quem tá me atirando? Atrás, atrás? Tinha um monte de cara atirando atrás, mano. Matei esse, filha da puta Nossa, Pedro, um monte atrás aqui Vem, vem, vem Nossa, matei dois Ai, caramba, só consegui fugir ainda Eu sou bom, hein Nossa, consegui fugir O louco, mano O louco O louco O louco Você viu isso, Pedro? Você viu isso? Vem, vem, vem Vem, vem, Pedro Calma, calma, calma Vou colocar uma torreta aqui Ave Maria O cara jogou uma granada Morreu também? Qual forma a senhora deu? Ah, tá aí? Só a viga Mano, você viu que fuga? Fuga das galinhas Ô, louco Matei um monte de cara No ninho dos caras Ainda saímos correndo Ai, cara O cara aqui camperando Olha o cara camperando, mano Ô, louco O cara camperando Esperando a gente sair da caverna Ih, sai daí, Pedro A nave, a nave Sai, Pedro Vou colocar uma torreta aqui Ah, não deu? Como que o Fujio do Yoda Ele tá atrás de você Perna pra que te quero, filho Só as perninhas finas aí Não anda nada Esse robô aí Com essas perninhas aí Horrível Ai, daí, filha mãe Me chama que eu vou Não Não Não, é boa Mas você tem que tá Queimar roupa, né? Ah, mas é ruim Muito ruim de mirar Isso aqui dá pra ficar Dando vários tiros Aquela lá é tipo 12 É tipo 12, né? A cadência dela é muito ruim Você dá um tiro Ih, Pedro Tem alguém aí Sai daí Sai daí Não Eu tô falando a 12 Aquela que você aperta o L1 e R1 Aquela especial é boa Com um tiro só você mata É a 12, né? Ah, sim Não, a principal eu não gostei, não A 12 Mano, fugiu do Darth Vader, velho Tá louco Então, ó A 12 é lá com um tiro só você mata Isso que é bom Com o L1 e R1 Não é boa? Com um tiro só você mata, velho Não Se você tá perto Quem morrou É um tiro Ah, não sei Ah, não O Anakin sim Eu tô falando um soldado normal Ah, porque ele já tinha roubado a vida dele, né? Nossa, ali tem um monte ali, Pedro Ah, quem me matou, mano Um tal de liberação Mas se não ser Ali, ali, ó Nossa, já matei um no coco já Dois Tchau Peraí, tá louco? Tá tirando? Ué? Já morreu? Olha aí, otário Colocar uma torreta Aqui, Pedro Aqui Ai, caramba O cara tá vindo Com Ai, ferrou Socorro O cara tava vindo com Um boneco, velho Vai matar Vai matar Vai matar Sai, 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 sai Sai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Socorro 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 Não, socorro Sai daí Ah, mano O cara vem atrás de mim Com tudo, mano Vou pro C Vou pro C Que o bicho tá pegando lá Estão quase tomando nossa coisa Granada lançada Vou matar uma granada Querê? Ei, mano Quem tá atirando em mim? Mano, tem a nave aqui Sai, 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 sai Sai, sai, sai Oi Oi Mano, quem tá atirando em mim, velho? Ô, louco, Pedro Não tá vindo tanta bala assim, mano Ali, ali, ó A granada, a granada, caraca Quase, mano Pedra, atrás, 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 Pedro Morri Olha, mano Veio o cara atrás, velho Matou? Eita Sai, 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 sai Ô, louco, velho Comando F Ativando em torreta Ota, mano Vamos para o B Vamos capturar o B, velho Ninguém captura o B Ah, o B é aqui, tá o bicho pegando lá? O Ioda tá vindo pra cá, mano Ioda, Ioda, Ioda Ioda, Ioda, Ioda Socorro Meu Deus, Pedro Tá lotado aqui, mano Lotado, mano Lotado aqui Nem sei Acho que era no... Não sei Não sei, talvez O seu sanguinho é quanto? 150? 150? Ali embaixo É 150 e 2? Lá embaixo, lá Grandão E 2? É o que? 1? Ué, o meu é 2 Você não comprou carta pra... Ah, você não tá usando essas cartas, né? Carta de energia? Não Ué, e por que o seu tá... O meu tá com 2 aqui? Deu o que? Só Só Peraí, ô filha da puta Que sou eu Nossa, mano Fugir da granada em um segundo Hã? Até, dos dois lados tem gente aqui, ó Ali, ó Morreu Aqui, aqui, Pedro Morreu Vem, vem, vem Ah, me matou, mano Lá o bicho pega, hein Cuidado Nascer lá, né? Mano, tem dois heróis aqui, mano Tomando depois de comando F Ô, louco Aqui não dá não Reconquistamos, hein A, C A, D e A, E Tá bom Caramba 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 Pedro, você tá aí? Tá todo mundo atrás do cara? Ah, já era Vamos lá pro B, vamos lá pro B, Pedro Vamos aproveitar que o cara foi Vamos lá Vamos lá tentar Agora é a hora Ah, o cara atrás aqui, Pedro Cuidado, herói Caiu, herói Tô com 13 mil pontos Ah, aê, mano Perdemos aê Vocês devem assegurar as posições marcadas Ah, vê, dois heróis Não, não vem aqui não Não nasce aqui não Não, tem herói aqui Não, quem? Ai, caramba Consegui fugir de todo mundo Entrei no túnel, mano Não Caramba, Pedro Consegui fugir de todo mundo, mano Ô, consegui fugir do Yoda Cai lá no linha dos caras Granada lançada Torreta pronta Onde você tá? Sai daí então, doido Granada lançada Granada lançada Nossa, matei mais um cara na porrada, Pedro Matei dois caras e mais uma porrada Eu vou gravar essa partida, mano Essa partida aqui merece É louco Nossa, matei mais um Matei mais um, otário Nossa, pedra Ô, louco, mano Dá pra gravar depois, né? Vou gravar, mano Matei 49, velho Fica parado Fica parado, fica parado aí Aí Aqui, ó Aqui pra cima Aí Qual o personagem é esse aí? Esse aí você perde Você perde sanguinho Recupera ou perde já era? Ele só vai perdendo? Ah, é? Ô, rapido Você deixou o cara me cortar aqui O Yoda, mano Me fatiou Você foi atrás de quem? Então me vinga, né? Já matou? Ô, louco O Yoda tá fraco, hein? Qual que é o seu poder? Eu tô sozinho no C aqui, mano Mano, eu tô conquistando sozinho o C, mano Ninguém quis vir pra cá Ô, louco Ah, agora já era O cara veio com 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 escudo Puta, eu tava sozinho conquistando aqui, mano Torreta pronta Morri Tava do seu lado Quem te matou? Puta Puta, aquela idiota Olha lá Ah, caramba Nasci no padrão Bosta Granada lançada General Weavos Venha nos ajudar Estamos dominando a frente de batalha Transportes chegando Estão indo aí Eu nasci no padrão Mal rolê Até chegar aí Os transportes estão prontos para o embarque Mexa-nos Ah Cai Posso Vou embarcar Perdi muito tempo no padrão Nasci no padrão Por isso que ganha ponto Ah, que você mata esses principais, né Sim, tô falando Mas é por isso que ganha bastante ponto Granada preparada Todos os transportes prontos para a partida Prefarem-se para informar o bem Matei 54 Minha admiração atingiu o limite programado Ah, com esse super-herói também, né Uma vez A bordo Da nave da república Verão que eu identifiquei a luz Estratégicos Para vocês apagarem Nunca peguei Super-herói nem vou pegar Ah, não Eu gosto de tiro Não gosto de ficar Com espada, né Então Atacaremos o objetivo principal E destruiremos essa nave Mas acho muito apelão, velho Ativando a toneta Oh, bosta Olha o Anakin lá Vai lá Distrair ele Você tá de super-herói não, né Estamos torturando o objetivo Bom, antes isso do que mais Tardos Ah, não deu jeito não Não, você é louco Esse cara aí Ah, tô no padrão mesmo Vixe, ele tá pra cá, mano Sai fora Ali, ali, ali Tem um monte de cara ali Ah Quem matou, mano Vagabundo lá de cima Tem um cara lá em cima Na janela Safado Essa puta Aqui, ó Ó, ó Tá lá em cima Matei um Matei um Matei um Matei um Ô, louco Pula, pula Eu vou por trás Aqui agora Melhor ele ir lá por cima Melhor ele ir lá por cima Onde a gente tava lá Eu coloquei Foi eu que eu coloquei Pula, estão destruindo minha torreta Não tem Tá carregando Ótimo Agora Exempltei a segunda fase Do ataque Tô aqui ainda Não, o cara quer matar todo mundo É ruim, hein Eita, o que tá acontecendo aí Tá todo mundo morrendo Você nasceu? Você nasceu de novo? Eita, o que tá acontecendo aí Gente Gente do céu Ô, louco Aqui atrás tem, hein Matem eles Matem eles Matem eles Você deve ter um medo Não Não, não lembro Ah, vem matar atrás Pedro, atrás de mim Tem um monte aqui chegando Continuem conforme as ordens Ajoelhe-se Ajoelhe-se Ixi, agora eu quero ver Se eu não matar Alex, você liga a luz do escritório Eu achava que esses clones Já deviam ter aprendido Cuidado das próprias coisas Ok, Alex, obrigado Você é muito gentil Não está respondendo Verifique essa conexão Alexa, liga a luz do escritório Obrigado Agora ligou Caraca Ai, caramba, tem que salvar Como que salva?